Olá arteiros e arteiras, cá estamos nós para mais um vídeo e no nosso passo a passo de hoje trago para vocês essa ideia muito linda aqui, olha, de peso de porta, pitanguinhas de fuchico, tá? Uma peça muito bacana de fazer, tenho certeza que vocês vão adorar. Antes do nosso passo a passo, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar seu gostei, compartilhar nosso vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Temos novidades toda semana. Lembrando que materiais, moldes, medidas e o nosso Instagram ficam na descrição do vídeo. E agora vamos para o nosso passo a passo. E olha só, pessoal, para o nosso peso de porta, já estou aqui, olha, com o meu saquinho com areia, tá? Coloquei 700 gramas de areia no saquinho, passei a fita durex aqui em volta para ficar tudo presinho, tá? Ficou assim, vamos reservar e vamos fazer o nosso fuchico, tá? Para o nosso fuchico, que vai envolver o nosso peso de porta, vamos precisar de um círculo, tá? Medindo 35 centímetros, eu estou com o tricoline, mas você pode fazer com o tecido da sua preferência, tá bom? Com a nossa linha 10, linha de pipa, nozinho na ponta, uma só volta, vamos alinhavar todo o nosso círculo, tá? Voltando, pessoal, com o nosso fuchico, tá? Ficou assim. Vamos colocar o nosso pezinho aqui dentro e vamos puxar a linha, tá? Vem arrumando tudo. E fazemos o arremate aqui, tá? E olha só, pessoal, para fazer as nossas folhas, vamos precisar de círculos, tá? Medindo 9 centímetros, eu estou com o cetim, por isso já fiz a selagem para não desfiar, tá bom? Mas você pode fazer com qualquer outro tecido que você tenha da sua preferência, tá bom? E olha só, vamos dobrar o nosso círculo ao meio, dobrar mais uma vez, e com a nossa linha 10, linha de pipa, vamos fazer o alinhavo a partir daqui, tá? E olha só, já temos a nossa primeira folha. E olha só, pessoal, voltando aqui com as nossas folhas, coloquei um total de 16 folhas, tá? Aqui na linha. E agora, vamos medir aqui, olha, no nosso peso. Vamos fazer isso aqui. Olha só. Vamos fazer o arremate aqui, olha, tá? E em seguida, a gente volta colando as folhas, tá bom? E ficou assim, pessoal, o nosso peso de porta, tá? Está prontinho, vamos reservar. E vamos para as nossas pitangas, tá? Eu estou aqui, olha, com o círculo de 9 centímetros, tá? Esse tecido é o crepe, mas você pode fazer com outro tecido que você tenha aqui da sua preferência, tá bom? Vamos alinhavar aqui com a nossa linha de pipa. Olha só. Vamos alinhavar aqui todo o nosso círculo. E em seguida, a gente vai colocar o enchimento, ok? Círculo alinhavado, ficou assim, tá, pessoal? Agora, vamos colocar o enchimento. Vamos colocar uma quantidade. Vamos fechar aqui, olha, a pitanguinha. Se for necessário, a gente coloca mais fibra siliconada, tá bom? Mais enchimento. Com cuidado, vai arrumando aqui tudo. Vamos fazer o arremate aqui. Olha só. Vamos precisar colocar mais enchimento, tá? Ela vai ficar uniforme, tá bom? E olha só, pessoal, ficou assim, tá? Olha só. Deixa a linha aqui, tá? Não corta ainda. Vamos encontrar o meio da nossa pitanguinha, tá bom? Olha só. Vamos entrar com a agulha aqui, olha. E vamos sair. No centro aqui, no meio da nossa pitanga, tá? Feito isso. Sobe com a linha, puxa. E desce novamente aqui. Pra gente fazer uma profundidade aqui na nossa pitanguinha, tá? Olha só. Ficou assim. Novamente, entra com a agulha aqui. E vamos fazer isso aqui, olha. Puxa. Prende a linha aqui, olha. Sobe novamente. Vai sair aqui no centro, outra vez. Puxa a linha. Pra ficar marcadinho assim, olha. E faz a mesma coisa pra esse lado. E assim, vamos dividindo essa pitanguinha, tá? Olha só. Agora, puxa a linha pra cá. Prende aqui atrás. Vamos dividir em quatro partes aqui. Olha só. Dividimos em quatro partes a nossa pitanguinha. Agora, vamos dividir. E aí E colada as nossas folhas, tá? Ficou assim. Agora, vamos colar as nossas pitangas, tá? Vamos colar aqui em volta, tá? Vamos cobrir aqui, olha. Desse jeito aqui, olha. Tá bom? Venho com a minha cola quente. E vai aqui, olha. Vamos colar tudo e já volto. E olha só, pessoal. Voltando com o nosso peso de porta finalizado, tá? Ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, como tudo que a gente faz por aqui. Façam. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.